Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma atualização do meu caderno de leituras agora no meio do ano. Vim mostrar como que ele tá pra vocês terem uma noção de como que eu tô conseguindo me organizar, o que que não tá dando certo. Enfim, acho que assim, nesse formato vocês não vão conseguindo ver o quão cheio ele tá, mas ele está enorme e ainda tem algumas páginas aqui, então vai dar pra chegar até o final do ano. Pra quem sempre me pergunta, esse caderno aqui fui eu que fiz, ele não é de marca nenhuma, não comprei em nenhum lugar, tem vídeo aqui no canal ensinando, mostrando como que eu fiz tudo passo a passo. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link da Lilac, que é uma papelaria maravilhosa, que tem vários cadernos bem bonitos e que tem a folha bem parecida com o meu, né, alguns cadernos tem a folha bem parecida. Então eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar ou vocês não queiram fazer e tem cupom de desconto também, então melhor ainda. Mas é isso, vamos começar com o tour. Então abrindo aqui o caderno nós temos a capa, fiz bem simples e bonitinha, eu gosto bastante dela, isso aqui não mudou em nada. Mas aqui a gente começa a minha lista de livros na estante, então eu fiz uma lista com todos os livros que eu tenho aqui em casa que eu ainda não li. Então essa daqui é a primeira página, essa daqui é a segunda e aí eu tive que fazer uma extensão pra colocar mais, porque esse ano eu sou parceira de algumas editoras de livro, então eu tô recebendo muito livro, eu tô comprando até que pouco, mas eu tô recebendo muito livro todo mês, então tive que aumentar bastante aqui o espaço, né, eu ensinei a fazer essa extensão aqui lá no Instagram e já tô quase sem espaço de novo, vou ter que fazer mais uma página daqui a pouco. E passando por aqui, ah, só pra mostrar pra vocês que os livros que eu vou lendo, eu vou passando o marca-texto cinza pra... E mostrando que eu li esses livros, aqui tem mais alguns, enfim, é isso. Passando aqui dessa página, nós temos a minha lista de e-books no Kindle, essa daqui não cresceu muito e eu também não li muitos e-books no Kindle esse ano, mas enfim, tá aqui também a mesma ideia da outra lista. A próxima página é do meu controle de sagas, então aqui eu anoto todas as sagas que eu tô lendo e vou preenchendo. Esse ano a única saga que eu tô dando conta é Heartstopper, foi os únicos livros que eu li de saga. Eu li mais alguns, mas eu não sei se eu vou continuar lendo a saga, então não coloquei aqui por enquanto. E aqui do lado tem a minha lista de 30 clássicos pra ler antes dos 30 anos. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube explicando melhor toda a ideia desse desafio, mas tá aqui a minha listinha, os livros que eu já li também marquei de cinza e esse ano eu não li nenhum ainda, mas eu tô com um projeto pra fazer um vlog e ler algum desses livros que estão aqui nessa lista. Passando, a gente tem o meu desafio da Taylor Jenkins Reid, que até o momento, para sempre interrompido, foi o único livro dela que eu li esse ano. E, enfim, é isso. Li e preenchi aqui as estrelinhas. E do lado tem o meu desafio de A a Z, que eu vou anotando aqui os títulos dos livros que correspondem a cada letra do alfabeto. E vou falar pra vocês que eu tô achando bem mais ou menos, eu tô indo bem devagar com essa lista, porque eu sou meio chata com ela. Eu tento botar aqui livros que não começam com artigo, tipo, se fosse o Anjo Mecânico, ele não entraria aqui. Ele só entrou porque é Anjo Mecânico. Eu não gosto de considerar o artigo e botar aqui, tipo, o Anjo Mecânico. E também não gosto de ignorar o artigo e botar ele aqui, como se o artigo não existisse. O único que eu coloquei com o artigo foi Um Lugar Bem Longe Daqui. E é isso, porque eu achei que ia ser muito difícil achar um livro com o U. E, enfim, é isso. Essa lista tá meio complicada, esse desafio, mas estou seguindo ainda. Tenho um tempinho pra tentar resolver ela. A próxima é minhas metas de leitura, que eu confesso pra vocês que tá bem mais ou menos. Depois veio a minha página de TBR, que é livros que eu quero ler durante o ano, esse ano. E tá bem mais ou menos também. Não tô lendo muito os livros que eu coloquei aqui, não. Na próxima página, a gente tem um controle de leitura. Eu anoto todo dia que eu leio, eu anoto aqui. Mas, na verdade, eu não pego isso daqui pra anotar todo dia. Eu anoto mais no final do mês. E aí, até julho, tá... Isso aí tá tudo preenchido. Mas eu li mais alguns dias em julho. E é isso, eu tô achando bem legal, porque eu consigo ver, assim, ter bem visualmente os meses que eu li bastante, os meses que eu li menos, quantidade de dias que eu fiquei sem ler. Enfim, acho bem legal esse controle aqui. Depois tem essa daqui, que é a minha estante, aonde eu vou pintando os livrinhos conforme eu vou lendo, né, a quantidade de livros. Então, até o momento eu li 30 e poucos livros. Então, eu pintei 30 e poucos livros aqui. Não sei se tem 30 e poucos ou se eu tenho que continuar pintando. Com certeza eu vou preencher essa estante. Eu vou terminar de pintar e vai ficar faltando o livro pra pintar. É... Tipo, eu precisaria de mais uma estante dessa. Mas eu vou parar nessa daqui mesmo, porque eu acho que já tá de bom tamanho e gostei bastante. Mas ano que vem eu acho que vou fazer uma coisa mais diferente e que seja um pouco mais útil. Na próxima página, a gente tem a minha lista geral de livros lidos no ano. Então, eu anoto os títulos dos livros, coloco a nota de cada livro. E aqui do lado eu vou colocando um, dois, três, pra mostrar qual foi a posição de cada livro, de cada leitura, né, no meu ano. E aí, estou começando a preencher desse lado aqui também. E aí, a partir disso, começam os meus meses de leitura. Então, eu faço uma capa, coloco o marca-página do mês. Esse marca-página aqui fui eu que fiz, né, todos que vocês vão ver. Fui eu que fiz. Tem um link dele pro meu drive, pra vocês baixarem e usarem também se vocês quiserem. Vou deixar aí na descrição. E eu vou pegar um aqui que não tá aqui, pra mostrar mais ou menos como que funciona. Então, esse daqui é o marca-página de dezembro. E atrás, ele tem todos os dias do mês, pra gente anotar a quantidade de páginas lidas naquele dia. Vou tentar mostrar esse daqui, pra vocês verem como que fica mais ou menos. Então, fica assim. Eu vou anotando a quantidade de páginas lidas em cada dia. E eu acho esse tipo de coisa muito legal, porque me ajuda a ter uma noção de como que tá sendo o meu ritmo de leitura. Se eu tô conseguindo ler, se eu não tô conseguindo, se eu tô enrolando muito. Como que eu posso melhorar. É uma coisa que me ajuda, né. Mas eu sei que é uma coisa que não funciona pra muita gente. Eu sei que fazer esse tipo de controle, tem gente que acha desnecessário. Tem gente que fica agoniado. Então, não é pra todo mundo. Recomendo, caso você tenha vontade de fazer. Caso você queira descobrir se você gosta ou não, que você faça. Mas é uma coisa totalmente não necessária. Não vou dizer desnecessária, porque pra mim não é desnecessário. Mas é uma coisa que se você não tem vontade de fazer, não é necessária. Enfim, desnecessária, né. Então, continuando. Fiz a capa de janeiro bem simples. Não faço nada muito drástico nas capas. Mas já tô pretendendo fazer algumas coisas mais decoradas no ano que vem. Porque eu tô sentindo falta disso. E aí, aqui vem o meu paginômetro. Que é onde eu passo as informações do marca página pra cá, né. Que aí eu consigo ter uma visão bem clara de como que foi o meu mês. E aí, eu faço a lista de livros lidos, né. Boto a cor de cada livro que eu usei aqui. Faço as estatísticas também. Aqui, eu tava só fazendo de livros lidos, autores e formato. E aí, eu tava botando aqui o formato. Era físico, e-book. Os autores internacionais. E os livros lidos, eu botava o gênero. Depois eu mudei praticamente isso tudo. E aí, vocês vão ver como que ficou. E aí, aqui começam as minhas resenhas. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li no ano, né. Então, eu tava ainda pegando o jeito de como que eu ia querer fazer. Mas eu sempre boto a capinha do livro. E o título bem grande. E aí, aqui eu faço a ficha técnica. Vocês vão ver que ao longo do ano, isso daqui foi se modificando, né. Eu não sou o tipo de pessoa que me mantém presa num formato. Se eu não tô gostando. Porque eu comecei de um jeito no ano, e aí eu tenho que continuar o ano inteiro. Não gosto disso. Gosto de mudar se tá me incomodando. E foi o que eu fiz ao longo do ano. Eu fui mudando algumas coisas. Vocês vão ver depois. Mas eu faço a ficha técnica com o autor, gênero, as páginas, a data e o formato. E faço a avaliação também. Que eu dou uma nota de 1 a 5 pra escrita, enredo, personagens e fluidez. E é com base nisso daqui que eu consigo chegar numa nota geral pro livro. Mas eu também levo algumas outras coisas em consideração que não estão aqui. Tem muito a ver com o meu feeling com o livro, né. Também. Isso daqui dá um guia. Mas tem outras coisas ao longo da leitura que eu vou percebendo e vendo se eu gosto ou não. E aí, no começo do ano, eu tava fazendo a sinopse do livro também. Mas aí eu comecei a ver que era desnecessário porque eu perdia muito espaço. E eu ficava sem espaço pra fazer a parte da resenha, né. Pra dar a minha opinião. Então, vocês vão ver que depois eu parei com isso daqui. Mas ela se mantém de uma forma meio diferente. Vocês vão entender. E aí, aqui continua as resenhas ao longo do mês de janeiro. Esses foram os livros que eu li em janeiro. Depois vem pra fevereiro. Fiz a capinha também, seguindo um estilo mais minimalista. Não minimalista, né. Porque isso daqui já tem mais coisas. Mas umas cores mais claras, né. Uns tons terrosos. Também tem o marca página. Veio o paginômetro do mesmo jeito de janeiro. E aí, as resenhas de fevereiro. Esses foram os livros que eu li. E depois, chegamos em março. Também segue do mesmo jeito. E aqui, eu mudei. Eu comecei a botar a quantidade de livros lidos. A quantidade de páginas. A quantidade de sagas. Os livros únicos. Os autores. Aí, eu boto se é internacional ou nacional. Quantos são de cada. Se são mulheres ou se são homens. O formato. Se é físico ou e-book. Os livros cinco estrelas. E os abandonados. E, como vocês podem ver. Eu tenho um problema. Que eu sempre marco só o livros aqui. Eu não marco livros de lidos. Enfim. Ignorem isso daqui. Era pro lido estar marcado também. Mas aí, essa foi a primeira modificação que eu fiz no meu caderno de leituras ao longo do ano. Aí, eu continuei fazendo as resenhas. Seguindo o mesmo estilo de antes. Com a sinopse. Aqui, a ficha técnica e a avaliação ali. Fazendo esse detalhe aqui em volta. Que, olhando agora, eu acho estupidamente grosseiro. Assim, eu acho que fica muito grande. Tinha que ser menorzinho. Enfim. Esse daqui foi um dos favoritos desse ano. E aí, continuamos aqui com as minhas leituras de março, né? Eu acho que essas daqui são de março. Esse daqui eu amei. Essa página. A construção dessa página. Eu acho que ficou lindo. Eu amei que ficou tudo roxinho. Lilás. E eu também gostei muito do livro. E aí, a gente chega em abril. Também segui o mesmo estilo de paginômetro. Aqui, as estatísticas do jeitinho que eu mostrei pra vocês. E aí, aqui, eu comecei a mudar. Eu parei de fazer a sinopse. Eu dou uma breve resumida em alguns livros. Que eu acho necessário dar uma resumida. Falar um pouquinho da história. Eu falo aqui no começo. Eu acho que não é o caso desse daqui. Eu não falei nada. Mas eu dou uma breve resumida. Tipo, pra dar uma geral do que é a história. Mas bem pouquinho. E aí, eu vou escrevendo bastante sobre o que eu achei do livro. Eu gosto mais de ter mais espaço pra escrever o que eu achei. O que eu gostei. O que eu não gostei. O que me incomodou. O que não me incomodou. Do que ter espaço pra botar a sinopse. Porque a sinopse, depois de lido, pra mim não importa muito. Eu posso, se eu ficar com dúvida em algum momento. Eu posso dar uma olhada na internet. Enfim, no próprio livro. E é isso. Aí, aqui, a gente continua com as resenhas. E aí, eu mudei outra coisa, né? Que eu não falei. Eu abaixei essa parte aqui da ficha técnica. Antes, ela tava ficando aqui em cima, né? Do lado da capa do livro. Mas eu achei mais interessante ela aqui embaixo. E fazer o título grande aqui do lado da capa. Enfim, mais uma pequena modificação. E eu tava tentando marcar também os nomes dos personagens principais. Mas acabou que eu achei feio. Acho que eu fiz nessa daqui e nessa. E aí, eu achei feio e não fiz mais. E é isso. E aí, depois a gente vem pra Anjo Mecânico. Que eu gostei bastante. Tô doida pra continuar lendo essa trilogia. Depois, a gente vem pra alguns livros que não foram muito bons, né? Aí, passa pra Maio. Aqui, continua igual. E aí, a continuação dos livros ruins. E aí, veio um que foi o favorito desse ano. Gostei muito desse. Embora muita gente não goste. A personagem principal desse livro, ela é meio enjoada mesmo. E aí, quando eu tava lendo, eu pensei exatamente isso. Com certeza, muita gente não vai gostar do livro por conta da personagem. Mas eu achei o livro, assim, bem tranquilo, bem bobinho. Do jeitinho que eu tava precisando no momento. Então, gostei bastante. E aqui, a gente dá pra ver que fiz mais uma modificação. Comecei a fazer um sombreado preto. Aqui, ficou bem zoado mesmo. Não tava firme, né? Ficou bem torto. Mas vocês vão ver que melhorou depois, né? Nas outras páginas. E aí, aqui a gente continua. Esse daqui também foi outro favorito. Esse daqui foi um bom mês, né? Eu li muitos livros bons. Quer dizer... Comecei com livros ruins, né? Comecei com esses dois aqui, que não foram bons. E depois, só livro bom. Enfim. Mais um. E aí, chegamos em junho. E aí, em junho, eu mudei o paginômetro. Aí, em vez de fazer no formato de gráfico, igual eu tava fazendo antes... Aqui, gente, só pra esclarecer. Tá com ponto de interrogação. Porque eu tava lendo no Kindle e esse e-book em específico não mostrava a quantidade de páginas. Então, eu não sei. Então, deixei assim no ponto de interrogação. Mas, enfim. Aqui, eu fazia em formato de gráfico. E não tava dando muito certo. Porque, às vezes, eu lia muitas páginas de um livro no mesmo dia. E eu não conseguia colocar aqui, ó. Tipo, aqui eu li 126 páginas. E só ia até 120. Aqui, 282. Só ia até 120. Então, eu não gostava muito. E aí, eu modifiquei pra ficar nesse formato. Aí, eu só boto os dias do mês, né? De 1 a 30. Ou de 1 a 31. Dependendo do mês. E, do lado, de cada dia, eu coloco o número de páginas que eu li. E aí, eu marco com o marca-texto. Que eu escolho pra cada livro, né? Cada livro recebe uma cor. E, do lado, eu abro uma chave pra escrever. No caso, fecho uma chave, né? Pra escrever o título do livro. Também botar com o marca-texto da mesma cor. E eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal, assim. E aqui desse lado, continua igual. Só que aqui, na parte de livros lidos, agora não tem mais as cores. Eu coloquei só uma numeração. E aí, a gente continua aqui com as resenhas. Gostei bastante desse formato, assim, bem preenchido. Então, pretendo continuar, assim, ano que vem com ele mais cheio. Mas, vou modificar algumas coisas que eu já pensei. E vou mostrar pra vocês, né? Mas, só ano que vem. E aí, só ano que vem. Porque, por enquanto, eu tô gostando, né? Se eu tivesse me incomodando, eu mudaria. Mas, eu já tô pensando em novos formatos. E aí, esse mês aqui, eu li bastante. Eu amei esse livro. Li bastante pra um desafio que saiu aqui no YouTube. Caso vocês queiram ver o desafio de lendo sete livros em quase sete dias. E foi isso pra esse mês de junho. E aí, julho, eu li bem pouquinho. Fiz o paginômetro também. Só li dois livros. E acabou. Aqui, já tá até escrito pra eu fazer a capa de agosto, né? Eu gosto de escrever porque eu não sabia se eu ia fazer a capa antes de fazer essas resenhas. E aí, eu sempre gosto de já deixar meio separado pra não, sei lá, não fazer a capa aqui. E aí, como é que eu ia fazer essa resenha, né? Mas, acabou que eu não fiz a capa ainda. E é isso, gente. Gente, esse é o meu caderno de leituras pra 2023, né? Como ele está até o momento, no meio do ano, mais ou menos. Um pouquinho. Já passou um pouquinho do meio do ano, né? Mas, como ele está até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis mostrar bem a realidade dele. Vocês viram que tem algumas coisinhas desatualizadas. E vocês viram também que eu não me preocupo de me manter na estética que eu criei no começo do ano. Se está me incomodando, né? Como era o caso disso daqui, que estava me incomodando. Eu fui e mudei depois. E está ótimo. Saí disso daqui, que era uma coisa bem colorida. E fui pra uma coisa mais simples. Fui mudando poucos detalhes, né? Mas, eu acho importante falar isso. Porque eu sei que muita gente começa de um jeito. E aí, não gosta. E aí, fica se apegando e não querendo trocar. Mas, gente, o caderno é de vocês. Não importa. Se eu quisesse mudar totalmente o formato, eu mudaria. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha acabado com a curiosidade de vocês. E é isso. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou do meu caderno. Se você achou que está legal. Se tem alguma coisa que você mudaria. Que você faria diferente pra você. Já adianto que eu estou muito animada pra vir criar o caderno de 2024 com vocês. E fazer esse vídeo aqui me deixou ainda mais empolgada. Ainda mais porque o meu caderno de 2024 já está chegando. E não vejo a hora de começar a fazer o rascunho. E depois vir gravar aqui junto com vocês, né? Que vocês pediram. Pra eu vir montar todas essas páginas iniciais. Junto com vocês aqui. Diferente do que eu fiz ano passado. Ano passado não, né? É esse ano. Que eu vim só com o caderno pronto. E já mostrei pra vocês como que estava essa parte inicial. Mas enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!